Mato Grosso, que estava no topo da lista, agora perdeu a primeira posição para o Rio de Janeiro no item corrupção. Lá, já são dois ex-governadores que foram parar na cadeia, Antônio Garotinho e Sérgio Cabral. O primeiro, acusado de comprar votos usando um cartão semelhante ao do Bolsa Família. E o outro, denunciado por receber mesadas de 500 mil por mês e que ainda teria desviado mais de 200 milhões dos cofres públicos. A imagem que chamou a atenção, no entanto, por ser inusitada e que o Brasil inteiro assistiu, foi o ex-governador Garotinho esperneando literalmente para não entrar numa ambulância que iria transferi-lo de um hospital para o famoso presídio de Bangu. A cena, no mínimo, é deprimente por se tratar de um ex-governador, o que acabou nivelando a um prisioneiro comum, resistindo a uma determinação da justiça. Mas o que é deprimente mesmo é a roubalheira desenfreada do dinheiro público em todos os cantos do país. Nesses dois casos, do Rio de Janeiro e aqui de Mato Grosso, a corrupção, sem dúvida, contribuiu para afundar o caixa dos dois estados. E a crise não é só financeira, então. Ela é ética e moral. E é isso que envergonha, que revolta a sociedade num país com 12 milhões de desempregados, onde uma multidão não tem nem o que comer. Enquanto isso, um pequeno grupo enriquece com a maldita propina, que mata milhares de pessoas em estradas destruídas e que rouba até o direito à vida de muita gente, por falta de um médico, de uma UTI ou de um hospital. Mas o brasileiro é espirituoso. Não perde o bom humor e consegue fazer graça de tudo. Nas redes sociais, a piadinha é sobre a corrupção no Rio. A pergunta é se lá roubavam desde garotinho. A resposta é que isso ocorre desde Cabral. Se não fosse trágico, até que seria cômico.